O curso de Engenharia Civil talvez sejam os cursos, ou as engenharias, talvez sejam os cursos mais difíceis de se concluir. Os dois primeiros anos, para a maior parte das engenharias, são baseados em matemática e física, e geralmente são as questões da matemática e da física que mais preocupam os alunos no próprio ensino médio. Então eles chegam aqui na universidade e se deparam com questões de matemática e de física de um nível de dificuldade muito alto. Então esses dois primeiros anos, eles são anos fundamentais e são os anos onde o aluno acaba se questionando se ele está no lugar certo ou não. A gente tem as principais áreas que são construção civil, estruturas, transportes e geotecnia, que são as quatro maiores áreas. Normalmente a partir da quinta fase a gente começa a inserir a questão dos materiais, que o engenheiro civil vai trabalhar ao longo da sua profissão, e as técnicas ligadas à utilização desses materiais e ao emprego desses materiais em termos de engenharia civil. Algumas noções de estática, mecânica dos sólidos, que é uma das matérias mais temidas, tem mecânica dos sólidos 1 e 2, alguns cursos também chamam de resistência dos materiais, e tem também outros segmentos da engenharia civil. Tem saneamento, urbanismo, pavimentação de estradas, projeto geométrico. Materiais de construção 1, materiais de construção 2, técnicas de construção, aí depois a gente vai ter toda a parte de engenharia de estruturas, análise estrutural, mecânica de sólidos, fenômenos de transporte, aí a parte de transportes, onde entra projeto geométrico de rodovias, aí na sequência a implantação dessas rodovias, a pavimentação dessas rodovias. Então, a partir da quinta fase, a gente começa passo a passo evoluir em cada uma das grandes áreas da engenharia civil. O laboratório de materiais de construção civil é um dos nossos laboratórios, no nosso departamento de engenharia civil. Nesse laboratório especificamente, os alunos vão trabalhar com os materiais utilizados nas edificações. Então, a questão do cimento, a questão das britas, como a gente faz, levanta uma parede, como a gente empilha os tijolos para que a parede tenha a sua estabilidade. A gente tem, dentro desses laboratórios, alunos de graduação atuando e alunos de pós-graduação, que desenvolvem pesquisas no desenvolvimento de novos materiais, de novas técnicas. Então, o aluno da graduação normalmente vai entrar num laboratório como esse, para realizar práticas em disciplinas do currículo de engenharia civil e também para realizar a iniciação científica, no sentido de auxiliar pesquisadores no desenvolvimento de novas técnicas e de novos materiais. Aqui, como eu disse, como a gente coloca um tijolo em cima do outro para gerar a nossa parede, depois como a gente vai revestir essa parede, é o que se estuda aqui, qual é a resistência que o concreto vai ter depois que eu fizer a formulação, tudo isso se trabalha nesse tipo de laboratório. Quando pensa em engenharia civil, está entrando no curso, pensa mais na parte de construção, construir prédio, fazer projeto, mas na verdade é bem mais abrangente que isso. Tanto que, por exemplo, a área de transporte, toda a parte de projeto rodoviário ou ferroviário, a parte de logística até, de navios, essa área, que não é muito a minha área, mas eu sei que a gente pode atuar também na parte de projetos e até, eu diria assim, em outras áreas, porque o engenheiro civil acaba desenvolvendo muito, eu acho, o curso faz com que a gente desenvolva muito a mente. Então, esse é o Laboratório de Experimentação em Estruturas, que é onde eu faço meu mestrado. Vou falar um pouquinho para vocês, já estou concluindo meus ensaios, mas essa é a betoneira que eu utilizei para rodar o concreto. A gente faz mesmo que nem em obra, assim, leva material para um lado e para o outro, pesa, carrega, tem que ter um pouquinho de força mesmo, porque é um pouco cansativo. Aqui a gente guarda os materiais, né, que a gente traz, a brita, a areia, as coisas que a gente vai usar nesses tonéis. Aqui tem alguns experimentos também que os meninos da graduação que fizeram, a gente que é do mestrado vai auxiliando, assim, né, sempre que pode. Esses são os meus experimentos, são os corpinhos de prova que eu fiz para estudar o cisalhamento no concreto convencional e autodensável. Esses daqui a gente já testou eles, né, a gente testa eles nas prensas, em uma prensa, para ver a resistência. E esses já estão todos destruídos, já foram testados. O mercado de trabalho, a engenharia civil, assim como ela é muito transformadora, ela é muito suscetível à questão política e econômica, né, no Brasil e no mundo. Então a gente passa, normalmente, por períodos onde a gente tem uma queda de procura do engenharia civil no mercado e onde a gente, na sequência, passa a ter uma procura muito acentuada. Então eu sempre digo que, no momento da queda, que é o que a gente viveu até então, a gente está experimentando agora um novo crescimento, quando a gente está em baixa na profissão, é onde a gente tem que se especializar. É onde a gente tem que estar dentro da universidade aprendendo, seja na graduação, na pós-graduação, para quando o mercado estiver com sede do nosso profissional, que esse profissional esteja preparado. Que não basta só ter a graduação, então fazer um mestrado, continuar esse contato com a vida acadêmica faz diferença também na vida profissional. Com a crise, a construção civil é uma das coisas que para bem rápido, assim. É que as pessoas... construir não é uma necessidade, assim, né, como se alimentar, como ir no médico. Então é uma das áreas que para muito rápido quando as pessoas começam a ter menos dinheiro. Ninguém vai investir, comprar uma casa nova, um apartamento. No entanto, eu sempre digo, para o bom profissional, o mercado está sempre aberto. Porque o mercado de engenharia, ele não para. Ele sofre retração e sofre crescimento. Em momento algum, ele para. O piso de um profissional formado em engenharia civil, hoje, é de 8.400 reais. Mas varia muito. Cargos mais administrativos podem subir para 10 mil reais. E também o engenheiro civil, muitas vezes, ele é contratado com outros cargos, como o de analista, que daí pode ser um valor um pouco inferior. A engenharia civil, ela exige bastante estudo, mas tu gosta do que tu faz, como sempre foi o meu caso, não é uma coisa torturante, assim. Eu sempre gostei muito do que eu estudava, então era uma coisa prazerosa para mim. Talvez seja uma das profissões mais transformadoras na vida das pessoas. A gente levar a pavimentação a uma rua, de uma população, a gente levar a água até a casa de uma pessoa, a gente possibilitar a chegada da energia elétrica na casa de uma pessoa, é transformador. Então, a nossa responsabilidade é muito grande.